Música Gente, já chegamos, estacionamos o carro E agora a gente tá andando pra ir pegar um, tipo um ônibus Pra gente chegar até o parque E confesso pra vocês que eu já tô bem emocionada, eu já tô... E, Bruna, mas eu tô brincada, é pra chorar, né filha? Mas é choro de alegria Ah, agora eu entendi Fala amiguinhos do YouTube, tudo bem com vocês? Gente, olha onde a gente tá, eu não tô acreditando, gente Que a gente tá na Disney Gente, estamos num dos parques mais mágicos e incríveis de Orlando O Magic Kingdom Tá muito emocionante E a gente quer mostrar tudo pra vocês Então bora curtir junto com a gente esse momento mágico na nossa vida É a primeira vez da Belle e do Luca E a gente quer mostrar tudo pra vocês Então vamos, vamos viver bem, hein? Maravilhosa Para a gente chegar até o parque Tem um trem ou tem um barco que você escolhe Tá chegando Eu acho que ele é tipo um trem bala Olha que lindo 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 Estamos chegando Que emoção Gente do céu Olha o tamanho dessa árvore aqui logo na entrada do parque Oh my God Que coisa mais linda E vou mostrar pra vocês, filha Olha ali Ali é a casa do Mickey Esse espaço ali, ó É a casa do Mickey Que é pra você tirar foto com ele A gente já conhece ele Você quer? Já quer conhecer o Mickey? Hã? Vamos? Vamos lá Partiu? Vamos lá então Estamos entrando na casa do Mickey Olha que coisa mais linda Ai que legal, filha Quem vai conhecer o Mickey? Levanta a mão Vamos ver se não adianta tirar foto com ele Vamos ver, vamos ver E aí, tão felizes, hein meninas? Estamos É isso Olha gente, as crianças acordaram super cedo hoje Então olha, nota 10, né? Seis horas da manhã a gente acordou Seis horas da manhã, gente Pra chegar cedo aqui pra conseguir tirar a primeira foto com o Mickey Olha gente, ele não sabe o que falar Ele tá assim, ó Eu não sei o que falar, gente Eu vou ver o Mickey Gente, estamos entrando no escritório do teatro Aqui tem um cofre, muito importante, né? Pra guardar todas as riquezas do Mickey Macduck É o DuckTales É o Tio Patinhas É o do Tio Patinhas? Deve ser Tio Patinhas, sim Tá bom Olha que tal assim Vai chegar nossa hora agora Vai chegar nossa hora agora Gente, sem palavras pra esse lugar, de verdade Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda esse castelo A gente simplesmente está encantado Fora o castelo tem uma cidadezinha aqui atrás, ó Muito, muito 10 Muito legal Agora a gente tá tentando arranjar um lugar pra tirar uma foto do castelo bem bonita Que não esteja muita gente Gente, vocês viram do que a Bela tá vestida? De que princesa que você tá vestida, filha? Branca de neve, gente Branca de neve Branca de neve Branca de neve Vocês estão vendo que eu tô com o casaco da Branca de Neve, tá? Eu tô com o vestido Porque tava frio Eu coloquei esse casaco pra não ficar com frio Embaixo desse aqui tem o vestido da Branca de Neve Mostra pra gente então, quero ver Todo confortável, tá quentinha E também tem o frufruzinho aqui, ó Igual a blusa, ó Passando por aqui agora, gente Começou um show De todos os personagens aqui Muito lindo, gente Que lindo Que lindo Oh, meu Deus Gente, e como a Bela tá vestida de Branca de Neve Com quem que a gente vai tirar foto agora? Com quem? Adivinha Com quem será? Não sei Com a Branca de Neve Que lindo, gente É fobinho É muito perfeita Gente, a Bela só sondando aqui a Branca de Neve Só espiando ela pra ver o que será que vai ser a reação da Bela E da Branca de Neve também Ai, que linda Isso Maravilhosas Dá um abraço Oh, que linda E, gente Depois que a gente tirou foto Com a Branca de Neve A Bela se transformou Né, filha? Vou mostrar pra vocês É um É dois É três E... Por que que você colocou essa roupa agora? Porque nós vamos Vamos Tirar foto com a Tem, tem, tem Isso mesmo Vamos lá então Partiu Gente, passando aqui agora A estátua do Walt Disney Que foi o criador, né? Do Mickey E de todo o parque Passando pelo parque também A gente encontra a estátua do Pateta Do Pluto Que lindo Moço, que bom A estátua da Damiro Vagabundo Que coisa mais linda Agora estamos entrando aqui, ó Por trás do castelo Oh my Pra tirar foto com A anfitriã da casa Do castelo, né? Que é a Cinderela E olha que lindo Pato Donald Aonde? Ele é um Pato Donald Bebê? É um Pato Donald Pato Donald Vamos lá, vamos lá Como é lindo Atrás do castelo Tem essas casinhas aqui, ó E olha o tamanho Desse carrocel Que tem aqui Olha que coisa mais linda O carrocel É um carrocel gigante Eu acho que a Bela Nunca viu um carrocel Tão grande Já tinha visto? Ó, gente Chegamos aqui Pra tirar foto agora Tá, Cinderela Aê, a Bela Olha lá E agora eu Aê, passamos Estamos entrando É como se fosse É dentro do castelo, né? É claro Que linda Wow, it's beautiful Ela está mostrando O vestido dela Todo lindo Todo cheio de flor E chegou a vez da Bela Cumprimentar Ai, que linda Ai, que linda Ai, vai dançar com ela Filha Dança, dança, dança Ah Estão dançando É o balé Isso Girou Ah, a Cinderela A Cinderela está ensinando Ela como que é Como é se comportar Igual uma princesa Que linda Tá olhando aqui Tá gostando A Bela vai resgatar A foto dela Vamos ver Uau Conseguiu Olá Que linda Gente, agora a gente vai na montanha-russa do Pateta É a nossa primeira montanha-russa aqui E vamos ver como que a Bela vai se comportar Vamos ver se ela vai gostar Que legal, gente Parece um avião Um avião que está decolando Está voando Vai começar Uhul Gente, que demais E aí, filha O que você achou? Não gostou? É um friozinho na barriga, gente Não gostou Mas Valeu a pena Porque ela Foi corajosa E foi, né? É verdade Enquanto a mãe faz o bebê dormir Nós vamos tentar ir no elefantinho Né, filha? Oi, mãe Ó, enquanto a gente espera na fila A gente entra dentro do circo do Dumbo Quem já assistiu o filme do Dumbo Sabe que é parecido, né? Ó, que legal E a Bela vai brincar um pouquinho agora aqui dentro O champú O que que é isso aí, filha? Agora É bainha pra aqui Vai, 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 vai Ah, esse daí é o motor E acertou Vai no menor escorrega do mundo esse, ó É o menor do mundo Olha isso Uau Nem escorrega, né? É tão pequeno que ele é Agora eu vou lá no grandão Esse aqui é o grandão que a Bela falou Vai descer aqui Vem Três, dois, um E... Cadê a Bela? Aê Chegou, né? É grandão mesmo? É Brincamos um pouquinho dentro do circo Agora vamos no... Vamos voar, hein? É, vamos voar Ó, a criança tem que ir do lado de dentro O papai vai do lado de fora, beleza? Você vai pegar essa, eu acho Vamos ver se a gente já entra, já nessa? Então vamos Entramos, gente Vamos brincar? E começou o voo com o Dumbo Ooooo Olha a Bela, ó Estupilha É bom, Dumbo Nossa Chega a dar um frio na barriga Não Desceu Ó, a Bela controla aqui, ó Se ela quer que sobe ou que desce, né, filha? Ai, que legal, hein? Uou E agora estamos no alto Uou Que frio na barriga Gostou desse? Dá um leve frio na barriga E se der tempo a gente vai voltar com o irmão, né, filha? É Daí a mamãe carregando o irmão Porque o Luca pode ir nesse aqui Ó, gente, pegamos aqui o nosso almoço, né? Vamos dar mais uma pausa aqui pro almoço, né? Tá vendo aqui, ó Ei, filha Tá fazendo caixão, comendo, filha? Meu Deus do céu Eita, nóis É muito bom, né? Temos que contar que antes disso daqui eles já comeram um soco Estamos experimentando uma comida americana aqui, gente É tipo um hot dog com macarrão Esse aqui E esse aqui é tipo uma batata com macarrão, né? Uma delícia Vou experimentar esse aqui pra ver, gente Macarrão com hot dog Diferente, né? A pessoa foi abrir o kachup, olha o que ele fez Já conseguiu espiar o kachup no cabelo, meu Eu não sei se não foi na mesa do vizinho ele também, não Ai, não pode ficar parada Fica parada, meu amor Senhor Jesus Cristo Gente, depois da gente ter comido, né? Agora a gente veio aqui, ó Pra parada Que vai acontecer agora Então eu trouxe um lanchinho, ó Para as crianças E eles querem comer porque acabaram de almoçar Exatamente, mas eles querem comer Porque eles querem ficar parada Você dá uma ansiedade E assim, gente, uma dica que eu dou para os pais Tenham paciência, ó O parque tá cheio Sempre vai tá cheio Sempre vai tá lotado E nem sempre a gente vai conseguir fazer todas as atrações que a gente quer Então assim, a ideia é curtir o momento É curtir essa, né? Eles vendo, eles assistindo É esse... E a gente tá por eles, né? Exatamente, a gente tá por eles Vai começar, vai começar Vai começar Vai começar E já tá dançando aqui, a gente Pode escutar o meu Gente, tá vindo Ah Quem quer dançar E tá vindo lá A Bel e a Fera Gente, olha aqui Tá aqui A Bel e a Fera Uau Ai que lindo Uau Mãe e a Elsa Ai que lindo Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo Ai que lindo Maravilha, maravilhosa Maravilha, maravilhosa Uau Uau Dá tchau, dá tchau O Peter Pan Olha lá os meninos Ai que demais Ai, dá tchau, dá tchau, dá tchau Quem que é ele Quem que é ele É um gancho Ele tem medo de jacaré Tá vindo, tá vindo, né filha Uau Olha o dragão Uau 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 Não tem Uau Que dragão lindo Uau Dá tchau Dá tchau pra ela Dá tchau, dá tchau Dá tchau Todos eles dançando Que fofinhos Uau Que linda Olha, dá dor Gente Depois dessa parada incrível Que a gente fez Do desfile dos personagens A Bela fez mais uma transformação Em quem que você se transformou agora? Pra mim Em quem? Em quem? Em quem? Tchau Na princesa Bela Só que ela falou O que você falou pra mim? Fala pra mim Que a Bela A gente vai tirar foto com a Bela agora Daí ela vai perceber Que eu tô com o vestido da Branca de Neve Mas daí Ela vai falar inglês Daí eu vou falar The Surprise Daí Eu vou abrir o zip E ela vai perceber Que eu tô com o vestido da Bela Uau Será que vai dar certo Essa surpresa da Bela? Não Gente Não conseguimos ir na atração Da Bela Bem no meio da fila Deu vontade da Bela ir no banheiro Tinha que sair com ela O Thiago não tava junto E tive que sair E agora A gente tá indo em outra atração Que é a É o tapete do Aladim Isso, Thiago? Eu acho que é A gente não sabe muito bem O que que é Mas é uma atração do Aladim Então vamos lá conferir E o Piazinha tá bem O terceiro sono do dia Terceira vez Terceiro sono do dia Tadinha Tá cansado É pra tirar foto com o Aladim Ou é uma atração também? Eu não Acho que voa no tapete dele Sério? Eu acho que sim Olha como que é O tapete dele Eu não sei Eu vou sair à Rússia, né? Não, é igual ele foi tímido Gente, que demais Essa parte aqui Da outra vez que a gente veio Quando eu vim com o Thiago A gente não tinha vindo pra esse lado E é muito lindo Parece que nós estamos dentro do filme do Aladim Simplesmente sensacional Olha isso É realmente voar no tapete do Aladim Gente, agora nós vamos escolher o nosso lugar Vamos começar a voar, gente A Bela tá no sai Já que é você que controla aqui? Oi listeners o que tá falando É o deusinho da barriga, meu! Igual a barriga, gente! Que lindo artista daqui! O Luka tá gostando, gente! Que legal! Eba! Eba! Gostou? Gente, paramos aqui numa atração. Tive que sentar pra dar mamá pro Luka porque ele tá com soninho ainda. Ele acordou, mas continua com soninho. E estamos aqui esperando pra ir numa atração bem legal do Mickey. É uma apresentação musical, uma orquestra em 3D. Diz que é muito legal. Então, vamos lá conhecer. Meu Deus! Esses são os cartazes. É como se fosse um anfiteatro. Então, pegamos o óculos aqui. Porque precisa de óculos a sua atração. Estamos todos em estilo aqui, gente. Ó, de óculos. Olha que legal, gente! Ih, o passeador a gente não tá dando conta, não. Gente, tá vendo pra sentir o cheiro da torta. Não tem ideia. Tá vendo pra sentir o cheiro da comida que tá passando. Não tem nada que fizer o cheiro da comida. Olha, vai ficar com gente. Sem pra sentir. Ai! 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 E a bolinha está aí para vocês! Isso, ó, ele está adorando, né a bolinha? É a bolinha que não acaba mais! Ganhamos a noite por causa desse brinquedo que a gente comprou. As crianças amaram, estão só se divertindo. Gente, agora nós chegamos aqui no mundo da Ariel. Vamos conhecer o oceano, onde ela mora, vamos ver o que que tem aqui, ó. É meio escuro, mas eu acho que vai ser bem bacana. Nós estamos dentro do quê? Dentro de uma concha, Thiago! É, realmente. E aqui a gente vai conhecer o mundo da Ariel. Que lindinho, filho! Gente, que legal, a concha vai girando, vai girando, vai girando. E vai levando a gente para outro lugar. Olha Ariel! Olha Ariel! Estamos entrando dentro do mar! Que demais! Parece que eu nem deixei de estar no fundo do mar. Olha! Meu Deus! Olha! 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 Olha quem que a gente encontrou! Olha! A Úrsula! Olha! 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 Olha ela se encontrando com o Príncipe! Volcando a voz dela! Piraninha! E aqui foi quando ela se casou! E viveram felizes para sempre! Gente, agora a gente vai pra mais uma atração Que o Luca pode ir Cadê? E olha onde a gente tá No Dumbo Eu e o Luca aqui E o papai e a Bela lá Cadê o papai e a Bela? Preparado, filho? Preparado? O segundo brinquedo com o Luca vai poder ir Olha lá, gente O papai e a Bela estão conseguindo voar Eu e o Luca não estamos conseguindo voar Funcionou, funcionou Agora ficou muito ar nisso aqui Gente, estamos no altão Acabou, filho Papau Acabou Gente, pra finalizar o nosso dia Nós estamos indo ver agora a apresentação de fogos que tem na frente do castelo Que é lindo, é incrível Vamos ver se a gente vai conseguir Se vai dar tempo de pegar E a Bela tá igual uma doida agora Ganhou esse negócio de fazer bolha Tanto ela quanto o Luca Tão doidão Olha lá Olha a alegria A alegria E a alegria E a alegria E a alegria E a alegria Gente, o nosso dia hoje foi maravilhoso Gente, o nosso dia hoje foi maravilhoso Foi emocionante Espero que a gente tenha conseguido transmitir um pouquinho daquilo que a gente viveu aqui Pra vocês Porque foi incrível Foi mágico Foi emocionante Sem palavras Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Se inscreve no nosso canal Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, gente Deixa o seu like E se inscreve no canal Beijo, beijo